Glória a Deus! Salve toda a querida imandade com a santa paz de Deus. É mais um dia que o Senhor me concedeu na terra e agora eu vou pôr mais um salmo no canal. É o salmo do dia de hoje que o Senhor me deu para me ler. É o salmo 90, que diz assim, A fraqueza do homem é a providência de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montem, nascessem, ou que Tu formasses a terra, é o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tu reduz o homem à destruição e dizes, vou ver, filhos dos homens. Porque mil anos são os Teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidores pela Tua ira e pelo Teu furor. Somos angustiados diante de Ti. Puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se e os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de setenta anos. E se algum, pela sua robustez, chega a oitenta anos, o melhor deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando a placa-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade para que nós regozijemos e nós alegremos todos os nossos dias. alegra-nos pelos dias em que nós afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. E confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a Deus por mais esse dia de vida que o Senhor me concedeu nessa terra. E agora eu estou aqui colocando mais esse salmo do dia no canal. E eu creio que esse salmo foi Deus que colocou no meu coração. Então, eu estou lendo aqui para a imandade, né? Que às vezes tem algum irmão também que precisa ouvir essa palavra, né? O salmo. E uma coisa eu digo, imandade, Deus é bom. Deus é bom. Eu agradeço a Deus por tudo que só o nome dele venha a ser hoje eterno louvado. Imandade, quem não é inscrita nesse canal, inscrito, se inscreva para me ajudar, para me dar uma força, né? Que se não for vocês para me ajudarem, quem vai me ajudar? Deus, né? Primeiramente. Mas eu agradeço a força que Deus dá a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Os que são inscritos, os que não são inscritos no canal. Mas que Deus prepare o coração de todos, né? Em nome do Senhor Jesus. Agora aqui eu me despeço, né? Até o próximo vídeo, se Deus assim.